Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer esses lindos cachepô, vaso cachepô com garrafa de candida. Muito legal, dá para vocês estar decorando o jardim de vocês ou também fazendo para dar de presente. Uma opção bem legal de reciclagem, espero que vocês gostem e façam aí na casa de vocês. Agora vamos ao passo a passo. Vocês vão precisar de um galão desses assim de candida. Vai recortar ali em cima com a tesoura. Aí você vai tirar a tampinha para a água sair quando você colocar a terra. Vai passar a prime por todo o galão, depois você vai pintar essa parte com a cor que você desejar. Como a Frida é branquinha, eu vou pintar de cor de pele. E em cima eu vou passar a tinta PVA preta. Lembrando que estou sempre usando as tintas PVA para artesanato. Agora eu vou pegar a tinta branca PVA e vou fazer o olhinho da nossa Frida. É bem simples de fazer. Você vai fazer um desenho de uma gota, aí vai fazer assim, vai passar duas demãos de tinta branca e vai deixar secar. Você vai fazer do outro lado também. Aí você vai fazer, enquanto o olhinho seca, você vai fazer a sobrancelha. Com a tinta PVA preta, você vai fazer a sobrancelha. Bem simples de fazer. Como a Frida tem a sobrancelha bem grossa e é encontrada, eu vou fazer assim. Olha só que legal que vai ficar a nossa bonequinha Frida. Teve muitos pedidos aqui no canal para eu fazer a Frida. Aí eu resolvi fazer ela aqui para vocês como um cachepô. Vocês podem também estar fazendo outras ideias de bonequinhas também, usando o mesmo processo que estou fazendo aqui. Aí você vai encontrar agora a sobrancelha dela, porque a sobrancelha da Frida é encontrada assim. Mas você pode estar fazendo do seu jeito também. Aí eu vou fazer a sombra do olho. Você pode estar pintando com algo que você quiser. A sombra do olho, você vai passar a tinta assim por cima do olho. Bem fácil de fazer. Estou usando a cor azul, mas você pode estar... Azul não é verde, mas você pode estar usando a cor que você quiser. A gente vai passar do outro lado também e vai ficar assim. Agora vamos delinear os olhos. Você vai usar o pincel, aquele pincel fininho, de cerdas macias e vai delinear assim. Com a tinta PVA preta. Vai fazer a sobrancelha. É bem fácil de fazer. Você tem que estar com a mão bem levezinha assim. Aí você vai fazer. Vai pintar, né? Aí embaixo também você vai delinear. Com a mão leve. Vai fazer os cílios de baixo também. Aí você vai fazer a bolinha preta do olho. Com o pincel de cerdas macias. Vai preencher todo o olho assim. Aí você vai fazer do outro lado também. Vai ficar assim. Olha só como fica lindo. Aí eu vou fazer a bochecha, a bochechinha da boneca. Aí eu peguei o rosa clarinho, o rosa BPI. E fiz uma bolinha assim. Porque ela é pintada assim, né? Aí eu fiz uma bolinha aí. E fiz do outro lado também. Aí ficou desse jeito assim. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreva. Tem muitas ideias legais aqui no canal pra você. Aí vamos colocar a luz no olhar da nossa boneca. Com a ponta do pincel, você vai passar na tinta PVA branca. Aí vai fazer assim a luz no olhar. Olha só que legal que fica. Agora vamos fazer a boquinha da nossa boneca. Você vai usar a tinta vermelha PVA. E vai fazer a boquinha da nossa boneca. Você aí na sua casa pode estar desenhando do seu jeitinho. Que com certeza vai ficar muito bonita a sua boneca. Não esquecendo do processo que é feito pra tinta não grudar facilmente, né? Primeiro você vai passar o primer. E depois você vai passar a tinta que você quiser por cima. Pra grudar bem a tinta, né? Aí eu peguei o marrom e passei assim pra fazer o nariz da minha bonequinha. Bem fácil de fazer, né? Olha só que linda que já tá ficando a nossa bonequinha. Com o pincel fininho, eu peguei e delineei a boca dela. Assim, com a tinta PVA preta. Olha só que linda que ficou. Aí, eu vou colocar os brinquinhos nela. Eu vou usar a massa de biscuit porque eu não tinha um brinco legal aqui pra colocar na minha boneca. Eu fiz com a massa de biscuit o brinco. Mas você pode tá usando um brinco que você tem aí na sua casa. Vai ficar até mais bonito que esse daí. Eu fiz a gotinha, apertei, fiz uma bolinha, apertei, colei com a cola branca. Depois que colou, eu pintei e ficou assim. Aí eu vou colar com a cola quente o brinquinho da minha boneca. Já ficou bonita, né? Vou fazer isso dos dois lados. Aí, depois que eu fizer todo esse processo, eu vou passar o verniz brilhante por toda a minha peça. Para que grude mesmo a tinta e não saia facilmente. Você pode deixar ela até fora, na chuva, tomando sol e tudo. A minha eu não vou colocar porque eu quero colocar a minha na sacada. Aí eu peguei uma fita de cetim e fiz um laço assim na cabeça. Porque a fita, o cabelo dela é bem enfeitado, né? Mas a sua, você pode tá fazendo do seu jeito. Aí eu dou um lacinho. Assim. Bem simples de fazer. E coloquei uma florzinha. Mas você pode tá colocando só florzinhas no cabelo também. Que vai ficar bem legal a sua boneca. Aí eu coloquei a alça. Porque a minha vai ser de pendurar. Aí eu peguei um arame. Fiz os furinhos do lado ali. Na garrafa. E encaixei o arame ali. Gente, se vocês não for inscrito aqui no canal. Aproveita e se inscreva. Tem muitos vídeos legais. Aproveita e compartilha também em outros grupos. Que me ajuda bastante. A tá divulgando o canal. E eu tá fazendo outros vídeos legais aqui pra vocês. Ah, e também. Vocês podem tá me dando sugestões de vídeos. Que eu também aceito. E faço aqui pra vocês. Inclusive, essa Frida foi uma sugestão. De uma inscrita aqui no canal. Eu não lembro o nome dela. Mas eu estou fazendo em homenagem a todos. Que pediram a Frida. Aí pra vocês. Essa Frida eu fiz, né? Aí vocês podem tá fazendo de outro modelo. Também a Frida de vocês. Aí eu fiz assim. Aí outro modelo de cabelo também que eu fiz. Eu tinha duas prontas aqui. Aí eu resolvi fazer dois modelinhos. Pra vocês verem. Que vocês podem tá usando a criatividade de vocês, né? Peguei um pedaço de tecido. Uma reia ali. E colei algumas florzinhas com a cola quente ali. E fica bem legal. A ideia bem legal. Pra você estar decorando aí o jardim de vocês. A casa de vocês. E tá dando de presente também. Porque é uma boa ideia. Você tá dando de presente. Plantinhas, né? Eu adoro ganhar plantinhas de vídeo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!